Ela também me chamou de amor Ela também jurou que era pra sempre Engraçada, ela também falou Igual você que era diferente Mas cadê ela agora? Será que você fica ou vai embora? Outra decepção, tô fora Beija minha boca, tira minha roupa Só não fala, eu te amo ainda Tô com uma superação mal resolvida Beija minha boca, tira minha roupa Só não fala, eu te amo ainda Tô com uma superação mal resolvida Pra tirar de vez da minha vida Mas cadê ela agora? Será que você fica ou vai embora? Outra decepção, tô fora Beija minha boca, tira minha roupa Só não fala, eu te amo ainda Tô com uma superação mal resolvida Beija minha boca, tira minha roupa Só não fala, eu te amo ainda Tô com uma superação mal resolvida Pra tirar de vez da minha vida Tô com uma superação mal resolvida Tô com uma superação mal resolvida